E aí, rapaziada que assistiu o Afternet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Unboxing desse lançamento aqui da Mipo BR, que foi um projeto em parceria com a Liga das Mulheres Tabuleiristas. O Cultive. E que, ó, não veio só a caixinha, não. Veio uma cartinha também super bacana da Mipo BR. E uma coisa que eu achei muito maneira. Mandaram sementes de abobrinha. Vamos plantar, rapaziada. Vamos cultivar em casa. Mas antes de ver o unboxing, eu quero te falar o seguinte. Você pode fortalecer a criação de conteúdo do Afternet via PicPay. Você pode ir lá procurar por Afternet BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação, eu te coloco no grupo do WhatsApp e você já vai estar participando de quatro sorteios mensais. Lembrando que abril é mês de aniversário do Afternet e vai ter um monte de coisa extra pra você que fortalece o Afternet de alguma maneira. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, aonde você pode comprar seu livro com tranquilidade que a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turmos, que tem três modelos de bolsas irados pra você poder carregar sua coleção com tranquilidade e segurança sem dar caô. E todo mês eu sorteio um desses pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda vai procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Agora tem adesivo pra tu tacar naquele mipple feio e ele fica bonitão, bacana, mais bonito que ele já é. E tem mipple que é feio, mas com o adesivo da Gorilla 3D vai ficar irado. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral, pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jornal da Confiança, para o unboxing do Cultivo. Esse lindo jogo feito do edital que a Unipo BR criou em parceria com a Liga das Mulheres Tamboristas. É um jogo que demora de 45 minutos, no máximo uma hora. Essa cartinha veio junto com o Cultivo. Cultivo. O jogo que te está em suas mãos é fruto de uma semente que foi plantada em março de 2021. Cultivo, anteriormente conhecido como Agrofloresta, participou do edital Ligadas na Mipple. Esse processo seletivo foi uma parceria entre a Editora Mipple BR e a Liga Brasileira das Mulheres Tamboristas. Um coletivo criado com o objetivo de fomentar o protagonismo feminino no universo dos jogos. Sensacional. Vai ter sempre aquele pela saco frágil. Ai, precisa disso, precisa. Precisa. Porque tu vai ver aí, a gente tem uma porrada de designer homem aí bombando, botando o jogo no mundo inteiro e tal, não sei o que. E tem mulher também? Tem. Tem. Tem a Bianca Menina, que faz ótimos jogos. Tem a Samanta também, que faz vários jogos bacanas e tal. Só que a gente precisa de mais. E essa iniciativa é muito boa. O jogo contou com a participação ativa de mulheres talentosas e incríveis em todas as suas etapas de desenvolvimento. A banca avaliadora considerou o cultivo mecanicamente elegante e divertido, ao mesmo tempo em que evidencia questões ambientais e de preservação ecológica. Temática fundamental para o nosso tempo. Aí o macho frágil já morreu aqui também, né? Se ele já morreu lá em cima, no protagonismo feminino, agora que falou de temática ambiental, vai falar que o jogo quer lacrar, não sei o que. Não precisa ter o frágil aí. Durante dois anos, o cultivo sofreu mudanças significativas na sua arte, mas sua essência manteve-se a mesma, um jogo de cartas simples, rápido, e que aponta para a necessidade de adotarmos uma nova postura diante da natureza. Uma aglofloresta busca interagir com cultivos de diferentes espécies, como árvores, arbustos, pastos e cultivos anuais, criando consórcios, fortalecendo o solo e permitindo que a produção agrícola seja feita de forma harmoniosa e sem dão ao meio ambiente. Isso aí, qualquer ser humano que estudou lá atrás sobre monocultura e tal, o lance de você sempre aplicar o mesmo tipo de cultura no solo, você enfraquece o solo para aquele tipo de cultura. A Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas ensina que jogos são produtos culturais, assim como livros, filmes e séries de TV. Perfeito. Eles expressam valores ideais e opções estéticas, dialogando com a época em que foram produzidos e influenciando a vida de quem joga. Perfeito. Olhando para esse ponto de vista, um jogo nunca é só um jogo. Nunca é só um jogo. Cultiva e busca apresentar um novo universo para jogadores e jogadoras, ensinando que é possível estabelecer uma relação positiva entre a natureza e a atividade humana. Esperamos que você se divirta com o jogo e que possa cultivar ideias inovadoras e divertidas enquanto joga, cultive. Show de bola. Bela carta, bela carta. Antes de abrir, tem uma paradinha que me chamou a atenção que eu gostei bastante, cara. Boa noite, Fabinho. Tranquilidade, meu pai. São essas sementinhas aqui, ó. Mandaram sementinha de abobrinha caserta. Olha que maneiro. Achei isso aqui muito maneiro. O pequeno Fabrício, cara, via essas sementinhas sendo vendidas no mercado, nas quitandas, ficava um maluco. Queria comprar todas elas e plantar em tudo que tem lugar. Achava muito maneiro isso aqui. Eu queria comprar as sementinhas de pimentão para plantar pimentão. Achava muito irado. E eles mandaram, junto com o jogo, esse papatinho aqui. Bem maneiro a ideia. Bem bacana. Vamos abrir aqui o cultive. Cultive, para quem não sabe, lançado pela Mipo BR. É um jogo de dois a quatro jogadores e vai levar uns 45 minutos. As mecânicas são combinação, construção de baralho, bolsas e peças. Agora, sem plástico, sem reflexo. Aqui embaixo, a curadoria da Liga, das mulheres tabuleiristas e a edidoração da Mipo BR. Beleza. Aqui é a parte de trás da caixa. E aqui, como você verá a caixa nas lojas. É aquela caixa do tamanho menor, não é o tamanho pocket, mas é o tamanho menor. caixa de qualidade do linha, zero estresse, sem mofo. Agora o Muboce tem que contar isso também, sem mofo. Abril, dá de cara com o manual. Tive. e o manual. Tem um certo respeito, ó. Um jogo para esse pequenininho, mas o manual é parrudo, tá? Vem com um berçozinho para separar os dois decks, uma silicazinha bacana aqui e dois maços de carta. Vamos abrir aqui. Ele tem aquela experience que a gente consegue abrir e girar daqui assim, ó. Copag, Copag não. A gráfica da Mipo. Porque tem cheiro, sente assim um pouquinho cheiro de álcool. Aquele de carta é bonzão, né? Ó, vamos aqui dela. Vai dar ventilada. Ó. A gramatura dela é fina. Não é aquela gramatura grossa. O pessoal que curte com os livros vai tacar os livros aí. Boa noite, Rodrigo. É uma tranquilidade, meu pai. Aqui tem muito de arte igual. Vou mostrar só duas, então. e tem problema que essas cartas sejam coisas diferentes porque tem essa arte aqui e atrás tem isso. Deve ter alguma mecânica de virar o lado da carta quando você produz e tal. Enfim, o jogo tá aí, o verso das cartas. por aqui, ó, de novo. Hoje é uma CMR aqui de plástico agrada pirâmide. Aqui tem o sistema de pontuação e, mais uma vez, a gramatura. uma produção honesta. Eu não sei qual preço que ela tá sendo vendida, como que ela será comercializada, mas uma produção bem bacana, bem honesta. O manual promete um jogo elaborado, tá? Ó, 98 cartas de plantas, duas cartas de marcação de rodada, verso e referência de pontuação. Ah, tá. Atrás de ensina como pontua 20 cartas de terreno, 12 cartas possuem o ícone de abelha e uma carta de primeiro jogador. Beleza. O jogo tem uma cara muito boa, tem que fazer as conexões ali entre os motivos. Achei interessante. Achei interessante. Mais uma páginazinha aqui do manual. Beleza. Tomara que seja um jogo gostoso e rápido de jogar. Pra quê? Pra que ele consiga entrar nos espaços livres entre partidas ou antes ou depois de uma partida. Mas tá aí, ó. Cultive. Meeple.br veio do edital Ligadas na Meeple com apoio, produção, tudo junto ali das Mulheres Tabuleiristas. Da Liga das Mulheres Tabuleiristas. Parabéns a Meeple.br, parabéns a Liga. Parabéns a todas as envolvidas que viabilizaram esse projeto malemíssimo. Tá? Esse é um unboxing. Em breve a gente leva pra mesa e faz o review do jogo. Tranquilo? a gente leva a gente leva a gente leva